Lá na Diviné, que ele deu um zumbi, verdão, dois restos, oitenta, tem selo, tem tudo, tá? É a Pira Juiz, e meu nome tá no meio. Aí, né, tá vindo. Corrente no pé, que é esse correntão, né, os caras? Aí, eu tô vendo os campeões da escola. Aí, logo chega lá em cima, na espula de paraquedas, e foi acidente. Eu falei, eu falo, meus filhos, olha o que a escorta falou lá, pai. Ao que chegar lá em cima, o monocópio caiu, é acidente, eles foram em paraquedas. Eles foram em paraquedas. Falou, viu? Fala e fala. Eu não vou. Mas como? O cara não montar nós aqui, ó. Mas como? Mas como? Vai acompanhando ou vai? Não. Aí, chegou na Diviné. Aí, vem as cadilhas. Primeiro, foi o segundo, sei que eu fui o sétimo. Chefia, eu não vou entrar nessa merda aí, não, chefia. Você falou? Se eu quero matar, eu só posso matar. Mas eu não vou entrar nessa merda aí, não. Como você não vai? Você vai entrar à força. Eu falei, então vem, pô, pô, pô. Seu covarde cara, se eu tá vendo o Gê Mara, que não corre pra todo lado. Vem, vem, pô, 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 pô. Eu tenho uma vida só. Eu prefiro morrer aqui na terra, então. Tá? E pô, 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 pô. Jogado, segurado na escala e empurrado isso tudo pra cá. E tchá, e tchá, e tchá, e joga lá pra dentro. E o vó de novo. A mão no avião e no... Agora a porta? Na porta do avião. A mão no entraram. Aí eu puí com o pé, com aquelas correntinhas, ele cumpriram a correntinha. Empurrado isso tudo pra trás. Eles não podem dar tiro, tudo na cadeira, a dividir. Ó o diretor, o senhor Vitor. Tá acontecendo aí? Tá acontecendo que esse doido aqui não quer entrar no avião. Não, doutor Vitor. Ele falou que tá por onde paraquedas lá de cima. Lá é um avião, é um acidente, se cair lá pra baixo. Vocês falaram isso? Não vai brincando, só pra zoar. Mesmo assim, eu não acredito não. Brincando, eu já matava. Falar que ia matar, eu já matava. O senhor conhece outro. Entendeu? Vocês ficam todos do covarde. Ele vai ficar, não é levando a mani de viatura. Não é levando a mani de viatura. E os outros seis foram? Que seis, o quê? Setenta e pouca, é oitenta. Ô louco! É oitenta! O quê? Ah, você era o sétimo, mas tinha... Você mandava a gente, a filha é enorme. Tinha que tirar da cela ainda. Tá tirando uns pôr de 10 em 10. Meu Deus. Só você que foi de carro. Porque eu fui de nada. Eu fui... Depois de um mês, que eu fui lá no Prêmio da Rocha, na U, e fiquei lá quase três anos. Aí fui pro Castelinho. Castelinho ficou. Mas nessa aí do avião, eu ia pra pirar de meio rumo. Mas o pessoal foi. Eu disse, foi? A gente chegava lá, eles ligavam lá pelo telefone. Aí cheguei vindo aqui, eu não calmo nada. Eu falei, não, eu também tô vindo aqui, maluco. Aí, pessoal, por favor, peço pelo amor de Deus, compro meu livro. Você tirou o coração do teu pai? Eu falei, eu fico aqui, eu vou ficar aqui, benim morro. Eu estou aqui, eu fui de chagado ao Tavio do pai, que eu já vim da frente. Aí eu fui lá, filz, pôr meu livro. Digo, me liga. Digo, Cê, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.